Música Ora, muito bom dia a todos, hoje vou mostrar-vos algo no vídeo, não vos vou mostrar um vídeo sobre história, vou-vos mostrar um vídeo sobre uma estadia aqui na quarteira e uma diversão com o drone. Bem, não é um vídeo sobre história, não se entendem que nós conhecemos a história, é um vídeo sobre um lugar que contribuiu muito para a minha história. Vou ver aqui. Exatamente, aqui é a Marina. Amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto